Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou te testar como você está mudando o navegador padrão do seu dispositivo Sei que quer estar mudando o navegador padrão, mas não sabe como Vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal Bom pessoal, estou usando aqui o J7 Prime E para você estar mudando o navegador padrão, você vai estar acessando aqui as configurações Entrando aqui em configurações, pessoal, você vai estar descendo até essa área de aplicativos Clica aqui em aplicativos Aqui pessoal, nessa área de aplicativos, ele vai mostrar todos os aplicativos que tem no seu dispositivo Você vai estar acessando aqui esses três pontinhos aqui em cima pessoal Clica nos três pontinhos E aqui pessoal, vai estar mostrando aqui as seis opçõezinhas Eu quero ordenar para o tamanho, aplicativos padrão, permissões de aplicativo Mostrar aplicativos do sistema, acesso especial e reiniciar a preferência de app pessoal Você vai estar acessando aqui aplicativos padrão Clicou em aplicativos padrão pessoal, ele vai estar mostrando aqui as opções aqui de aplicativos padrão Tem no seu dispositivo, inclusive aqui ó, aplicativo do navegador A gente vai estar clicando nessa opção, aplicativo do navegador E pronto pessoal, aqui vocês podem ver, vai estar mostrando aqui dois aplicativos que navegador É só você estar escolhendo qual aplicativo você quer estar tornando padrão Ou o Chrome ou o Samsung Internet Vou estar aqui ativando o Chrome E pronto pessoal, pode ver aqui ó, aplicativo do navegador Pode ver que apareceu aqui o nomezinho do Chrome Agora o Chrome é o nosso navegador padrão do nosso dispositivo Agora sempre que a gente faça sair um link, ele vai estar entrando no aplicativo do Chrome Bom pessoal, é basicamente isso Espero que tenha ajudado Se você gostou desse vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima Tchau